Já pensou em receber seu ZP na hora? Aqui na Mult é simples e rápido. Você deposita o valor do ZP e já recebe o código do TS na hora. E ainda concorre a jogar comigo. Vem pra Mult. Bora, Fabio. Quebra os mods, Fabio. O mod é do bem ruim pra você, Fabio. O cara, o cara, esses mods é ruim. Eu tô B, hein, Fabio. Eu tô B. Caralho, isso aí é ruim porque eu não posso xingar, cara. Na moral. E aí, Fabio, meu irmão, caralho. Vou botar aqui, se eu ver o caralho, eu acho que vai tomar no cu. Olha aí, vocês falando do mod é ruim, mod é do mod é do já matou. Vocês tão matando. Ah, filha, ah. Olha os caras sapateando na minha frente aqui, velho. Tudo ar. Mata, filho. Tudo ar, mata. Bora. Vou entrar de pistolinha, filho. Ô, louco. Sobrou nenhum. Peguei. Ah, mataram, viado. Paparam, caralho. Eu pensando que eu tinha matado a dois tiros nas costas, velho. Tirei 50. Tá bom, tá bom. Miei dois. Peguei um. Ai, eu miei os três. Bora, Fabio. Bora, Fabio. Matar um aí, pelo amor de Deus. Valeu, mas foi costa. Conseguiu matar um, quer falar merda, mano? Foi costa. Olha, é muito viado mesmo, viu, mano? Deixa o A passar não, cara. Tô marcando aqui a torre. Ó, o cara tá dando a calma aqui do B, ó. Tem um A. C4 caiu. Boa time, cega mesmo. Ah, velho. O cara me miou do... Tá louco, meu. Boa. Rampa, rampa, rampa. Ele não dá base. Rampa, tá rushando, Galpão. Galpão, Galpão B. O Fabio tá indo pra onde, Fabio? Pelo amor de Deus. Galpão B já tem dois. Ah, eu nem vi pra onde é que rushou. Dá cal, filho, dá cal. O cara morre e fica calado. Porra, tá igual o Fabio, esses caras, mano. Ninguém quer saber da sua cal, não. Ó o cara chorando pro mod. Esses mods, mano. É teu, Fabio. Fabio, se tu perder, Fabio. Base, base. Direita, direita. Pode virar atirando, virar atirando. É hack. Ah, porra, Fabio. Vira atirando nessa merda, mano. Não, você mandou virar atirando. Meu Deus, mano. O cara sapateando ali, mano. Meu Deus, um a um. Cada sapatinha. O moderador sapateando ali. O Fabio, tá na onde? Tá na onde? Tá na onde? Você não fica calado sem o fome, cara. Meu Deus, mano. Tá maluco, cara. Vamos lá, vamos lá. Marcar, marcar. Dá, passou, hein? Boa, time. Boa. Vamos ver se eu acerto essa granada. Acertei. Embaixo, embaixo do ar, embaixo do ar, embaixo do ar. Embaixo do ar, embaixo do ar. Embaixo. Sei lá onde o diabo é embaixo do ar. Esquerda, esquerda, velho. Calma, filho. Calma, filho. Tô marcando. Tô dando curva pro cara. Tô vendo. Esse curva parece mais um alface. Meu Deus, eles vão B agora, Fabio. Fica comigo na B. Fica comigo na B. Deixa os caras ir pra A. Só tá ficando eu, B. Bota a M16. Ô, louco. Cê é o bichão mesmo, hein? Aí é B, ó. Tô falando. O cara tá dizendo que é A, diz que é B, diz que é A, diz que é B. Mira mais, né? Eu vi. Olha o cara. Isso não é pra mirar, não, é? Porra, o time só dá a cala errada. Diz que é A, diz que é B, diz que é A. Não é da puta falar que é A, cara. Não é? Mas foi A que plantaram agora. Olha lá o cara da torta. Meu Deus, cara. Olha lá, mano. Tô vendo nada, filho. Tô vendo simplesmente nada. Cadê o cara, cadê o cara? Cadê o cara? Embaixo, 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 embaixo. Vai, vai, vai. Cadê o cara, mano? Pra dar cover. Meu Deus, velho. Aí, mofim. Boa. Defusa, defusa. Deu tempo. Caralho. Dano na vida contra os mods, filho. Olha, não deu tempo, viado. Mildinho do céu. Tá 2x2, filho. Esse Fabio inútil não morre, filho. Não mata esse Fabio desgraçado. Morrer, ele morre direto. Os caras não marcam, mano. Ah, tomei 80, velho. Torre. Torre, 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 torre. De novo, não. Olha o cara. Tem B, viu? Tem B. T, o Fabio. É T, o Fabio. Isso aqui já era. Galpão tem também. É 2T, o Fabio. Porra. Tem 2. Tem 3x2. 2x2. 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 O cara vai pegar a costa. Tem rampa também. Olha o cara, macho. Não mata, velho. Oiê. Boa. Aí sim, moleque. Aê. Caralho, filho. Vai matar um. O Fabio lá mata porra nenhuma, macho. O Fabio morreu. Com 2x2, ele morre. Com 2x2, ele morre. Com 2x2, ele morre o kick. Ah, mas tão dando trabalho, filho. Esse cara. Bora, Fabio. Vai ser A agora. Eu só não tô conseguindo entrar B, não. O outro me tá aparecendo aqueles caras de CS, filho. Quem? Quem? Torre tem, ó. Eu acho que é A. É A, eu tô precisando de ajuda aqui. Vai pra lá, desgraçado. Ajuda. Ó, o moleque entrou aí pra te ajudar agora, hein. Boa, Fabio. Nunca critiquei. Vai entrar a porta. Vai entrar a porta, Fabio. Ai, errei dois tiros no cara. Puta que pariu. Vou pegar essa K aqui pra te ajudar aí, bebê. Tá aí os caras? Tá aqui. Um, filho, ainda. Eu vou caminhar. Pode ir aqui pra pegar o cara ali. Caralho, o banho em roupa tá com, filho. Tem aí? Tem certeza? Tem um cara... Tem cara aqui na A. É, tem cara aqui na A. Os caras plantando B. Ah, vou saber, meu pai. E vai que é tudo isso, fiado. Porra. Fica aí, né? Cala a boca. Entra aí. Entra aí e olha onde os caras tá, Fabio. Depois tu me entrega. Eu vou pela base, Fabio. Vou pela base. Ui. Matei. Vai, vai, vai. Entra o B, entra o B. Tô com 7 HP, viado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vai, vai 65. Dá de VIP, filho. Onde? Pegou granada nele. Lado esquerdo, lado esquerdo, lado esquerdo. Aê, moleque. 7 HP. Ah, nem dá tempo. Não é novo, mano. Ah, você é muito burro, cara. Você é muito vai, tu maluco, mano. Se tivesse... Não, moleque não, mano. Moleque é muito burro, esse lane, no final. Tá, valeu, valeu. Muito burro, velho. Tá 3x3, cara. Saiu que mata com esse time desgraçado, filho. Apela, ó. Os moderador tão todos de VIP já, filho. Ih, quebra esse também de VIP. Bora, Fabio. Apela aí. Tu caiu o rei da apelação. Filha da flanda no MK12, mano. Não tem ajuda desgraçado, mano. Fico cabrudo. Caralho. Ai, meu Deus, mano. Desceu, desceu, Fabio? Desceu, caralho. Subiu de novo. Porra, velho. Ó o time, já morreu. Caralho, que barulho é isso aí, Yuri? Yuri, Yuri, pelo amor de Deus, Yuri. Cinco de HP, eu. Ah, o cara tava costa também. Dois torres. Quatro a três pros moderador, cara. Tá de brincadeira. Vai jogar com o Fabio, dá nisso, viu, cara? Meu Deus do céu, cara. Você tem que ver, você tem que ver. Não, na moral. É, é, ó. Os cara meteu a cara na rampa aqui, não viu ninguém. Caralho. Vai, vai, vai. Engole, 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 engole. Engole a baba, Fabio. Engole a baba, Fabio. Aí, porra. Quatro a quatro. Bora virar essa porra. Treze barra quatro, mano. Porra, que ódio de perder essas partidas, velho. Eu vou me entregar, eu vou me entregar, cara. Eu não aguento não, mano. Bora, Fabio. Positivo aí esse negócio, pelo amor de Deus. Você vai ter de refém, viu, por favor. Vai ver maluco. Eu acho que é B, viu. B, B, B. Rampa tem. Eita, porra. O cara pegou costa, filho. Ai, meu Deus. O cara desceu, torre. O cara desceu, mano. Perdemos, viado. Cinco a três. Cinco contra dois, quer dizer. Tá quatro a quatro, mano. Porra. Eu nunca vi um cara igual a ele, mano. Pelo amor de Deus, cara. Eu tô treze barra cinco, cara. Tu tá cinco barra quatro, quer reclamar, mano. Meu Deus, velho. Lendo entrega demais. É, eu tô vendo. Como é que eu vou pegar diamante desse jeito com o Clávio? Fudei a formação do disco de Yudi. Meu Deus. Caiu nada, menos mal, porra. Que lixo. Fabio, lixo. Tem entrega demais, né? Vai, manda um salve aí, Fabio. Vai, vai, manda um salve aí pra passar rápido. Manda um salve aí pros inferno, pra esses moleques. Os mod, em vez de dar exemplo, desgraçado, vem de M14. Xinga o mod aí, Fabio. Xinga aí, Fabio. Eu acho que não dá banho não. Vai, xinga, Fabio. Xinga aí. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai pro YouTube. Vai tomar um ban, filho. Esse mod é desgraçado. Em vez de dar exemplo, vem logo do M14. Nossa, que parinho, véi. Meu Deus.